Hoje, pela 42ª vez, o Conselho Nacional do Ministério Público pretende incluir na pauta a representação da defesa do presidente Lula contra a atuação do procurador Deltan Dallagnol no famoso episódio do PowerPoint. É quase inacreditável, mas, em 41 oportunidades, o tema foi pautado, a defesa compareceu, todos aguardaram o julgamento e ele foi retirado da pauta. No dia 14 de setembro, prescreve definitivamente. Quatro anos terão ser passado do episódio sem que até hoje Deltan Dallagnol sequer tenha que responder pelos crimes que cometeu. Nós ainda temos uma oportunidade de ver a justiça ser feita. O Conselho Nacional do Ministério Público pode pautar hoje a matéria. Mas tem uma outra decisão importante. O ministro Fachin anunciou que se o Conselho Nacional do Ministério Público não julgar, ele está disposto a levar direto para a segunda turma do STF ainda esta semana. Eu espero que Deltan desista de se esconder pela impunidade. De forma covarde e vil, ele não quer ser julgado. Aquele discurso tão forte contra a impunidade é o manto no que se protege Dallagnol e os procuradores. Por isso, julga o Conselho Nacional do Ministério Público. Tenha coragem, inclua na pauta, não fuja da sua responsabilidade e faça com que o Estado de Direito seja respeitado. E que os crimes que o Dallagnol cometeu contra o Lula efetivamente sejam punidos.